Algumas dessas equipes vão aparecer no FIFA pela primeira vez, e já fica a dica para você utilizá-las no modo carreira do FIFA 22. O meu nome é Alisson, você está no BGFUT desde já, conto com o teu apoio, dando like no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações para não perder nada do que rola no mundo de FIFA e de PES. Se você tá falido no modo Ultimate Team, não tem moedas para comprar um bom time, para comprar um bom jogador, links aí embaixo para a loja Senhor das Coins. Você vai comprar suas moedas e as moedas vão cair direto na tua conta. Utilizando o cupom BRUTAL você tem 7% de moedas a mais. Vamos então com o primeiro time, que é o Sutton United, acho que é assim a pronúncia, Sutton United. Ele joga a quarta divisão da Inglaterra agora e seria bem interessante você fazer um modo carreira, começando na quarta divisão e tentando chegar até a Premier League. Com certeza um grande desafio. O próximo time é o SC Bastiat, da Liga Francesa, segunda divisão da Liga Francesa, que vai chegar para o FIFA 22. Também um time bem interessante, se não me engano esse time é meio tradicional, sabe? Não é estranho esse time da Liga Francesa. A próxima equipe que está passando aí para vocês é o Yuskeveli, o Eskeveli, não sei como se pronuncia, mas é um time também da Liga Francesa, da segunda divisão da Liga Francesa e vai estar no FIFA 22. Nada demais, né? O Real Sociedad B vai estar disputando a segunda divisão da Liga Espanhola, basicamente o mesmo uniforme do Real Sociedad A, porém Real Sociedad B com outros jogadores. Algumas promessas bem interessantes também para o modo carreira. Eu não sei se esse clube pode subir para a primeira divisão da Espanha, eu acho que não pode, né? Por conta do regulamento, imagina você ter Real Sociedad A e Real Sociedad B na primeira divisão da Liga Espanhola. Acho que não tem como. O de Ibiza, União Deportiva Ibiza, é outro clube que vai estar também na Liga BBVA, a Liga Espanhola. Assim como o Burgos, clube que subiu também para a primeira divisão da Liga Espanhola, vai estar no FIFA. Mais uma equipe bem diferenciada para você começar o seu modo carreira. Ainda na primeira divisão da Espanha, nós vamos ter o SD Amorebieta, que também subiu. Tem alguns uniformes aí bem legais dessa equipe, então para o Ultimate Team também, interessante de você utilizar os kits para o modo carreira também, bem legal. Veneza FC é o clube que vai disputar a primeira divisão da Itália esse ano. Não é um time muito bom, mas tem dois uniformes que eu considero muito bonitos. Então, para o Ultimate Team, para o modo carreira, vai estar bem bacana os uniformes. Eles têm o patrocínio da Nike, não sei se vão chegar com esse patrocínio na temporada 21 ou 22, mas as cores são bem diferenciadas. Falando da Liga Portuguesa, agora nós vamos ter o Estoril, conhecido como Canarinhos, eu acho. Esse clube tem esse nome, vamos dizer assim. Clube onde tem alguns brasileiros e esses brasileiros conseguiram fazer o clube ter bastante sucesso. E agora o clube vai disputar a Liga Nossa. Outro clube que vai disputar a Liga Nossa esse ano é o FC Vizela. Acho que assim, a FC Vizela também vai estar no FIFA 22. Outro clube da Liga Portuguesa é o Arouca, que vai estar disputando a primeira divisão da Liga Portuguesa. Infelizmente, a EA Sports não dá tanta atenção para essa liga, a atenção que a liga merece. Então, nós vamos ter provavelmente muitos jogadores com rostos genéricos e até o uniforme do goleiro genérico. Pelo menos, vamos colocar os uniformes direitinhos do goleiro, né? Pelo amor de Deus, um jogo que vende tanto, ganha, sei lá, 6 bilhões por ano com o Ultimate Team e os uniformes dos goleiros não tem. É realmente uma vergonha. Mas vamos torcer para ter essa originalidade aí da Liga Nossa no FIFA 22, pelo menos com mais faces, pelo menos aí com um capricho maior. Se tratando de rumores, a gente tem um rumor bem forte que a Liga Russa vai voltar para o FIFA 22. Então, nós vamos ter todos os times aí da Russian Premier League, não sei se é assim o nome exato, mas nós vamos ter a primeira divisão da Liga Russa no FIFA 22, segundo um rumor muito forte, no FIFA Online 4, que é um jogo para PC para a Ásia, não é mobile, tá? No FIFA Online 4, onde o motor gráfico ainda é a Ignite. Nesse jogo, nós já temos a Liga Russa licenciada, então provavelmente ela vai voltar para o FIFA 22 e todas as suas equipes. Esse foi o vídeo pessoal para mais conteúdo, não deixe de se inscrever no canal. Eu fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.